Olá amigos, eu sou Francisco Charneca, sou formado, sou caçador, formado em Ciências do Ambiente pela Universidade de Évora, em Portugal, de onde eu sou natural, no curso de Arquitetura Paisagista e sou, portanto, um caçador ecologista. Parece, à partida, um conceito meio estranho, caçador ecologista, mas o caçador moderno deve ser sempre um caçador conservacionista e, portanto, deve ser sempre norteada a sua ação para a ecologia e para a conservação da caça, já que o sonho de todo caçador é um dia poder ensinar o seu neto a caçar. Eu sou filho de caçador, neto de caçador e, portanto, venho de uma linha de caçadores europeus. Tive o privilégio de ter começado a caçar em Moçambique, muito novo com o meu pai e aprender com os caçadores negros muito da essência da caça, do respeito pelos animais, do respeito pela natureza, que depois se veio a complementar também com a minha formação universitária. A mistura da paixão pela caça com o espírito científico, adquirido na universidade e no ensino em geral, levaram-me, mais do que apenas a caçar, levaram-me a dedicar-me a pensar, a compreender e a tentar adquirir o conhecimento global da caça, não só no sentido empírico de todo o caçador, do caçador primitivo, ou caçador que gosta de conhecer a ciência e a essência da caça. No século XIX para o século XX existiu nos Estados Unidos um cientista, Aldo Leopoldo, ambientalista, que é o pai da moderna ética ambiental. Ele escreveu um livro importante chamado Sand County Almanac, onde ele nos ensina a pensar a natureza e a caça como um todo, nos ensina a respeitar e a viver, a conservar e a manter sustentabilidade e equilíbrio entre o homem e a natureza. Nós caçadores temos que ser fundamentalmente defensores deste equilíbrio, porque é ele que nos vai permitir continuar a nossa atividade. Aldo Leopoldo, entre muitos conceitos, falava numa frase que dizia Think like a mountain. Pense como uma montanha. Para nós entendermos a natureza, temos que pensar como ela. Eu, na caça, habituei-me a fazer o mesmo em relação aos animais. Como caçador, eu tento pensar como um javali, pensar como uma perdiz, ou pensar como qualquer outro animal, porque é ao entendê-lo e ao ser capaz de compreender a forma como ele, no seu raciocínio, ainda que automático, natural, de animal, irracional, consiga ludibriar-nos quantas vezes e vencer-nos quantas vezes no território que é o seu. Portanto, nós caçadores temos que conhecer a caça. E é justamente esse trabalho que eu tenho procurado fazer, sempre neste sentido do Aldo Leopoldo, Think like a mountain. Isso foi o que eu aprendi com os caçadores africanos, caçando nas trilhas e aprendendo com eles, quando eles me falavam do que sentia ou do que pensava o determinado antílope que nós estávamos perseguindo. Este sentir a caça faz a diferença toda entre andar no mato ou andar caçando. Caçar é, portanto, mais do que andar no mato, saber atirar e recolher o animal, carneá-lo, tirar a pele, é muito mais do que isso. Caçar é, efetivamente, conhecer a natureza. Um caçador que é verdadeiramente caçador, no final de uma jornada de caça, ainda que não tenha visto sequer um animal, ficará certamente feliz só pelo contacto da natureza e pelos sinais que os seus oponentes tenham deixado e mesmo que ele não os tenha conseguido vencer. Esse é o verdadeiro sentido do caçador moderno. Para conhecer o animal é preciso conhecer-lhe alguma coisa do ponto de vista da ciência. E isso é o que nós nos propomos vir a fazer neste site que vamos inaugurar agora e nos canais de vídeo e outros que vamos desenvolver. Nós vamos manter uma conversa convosco onde vamos trazer conhecimentos sobre os animais. Conhecimentos especialmente, em especial, do javali, que é um animal que no Brasil pode ser caçado, embora as autoridades falem em controle, não deixa de ser verdade que é controle pelo método de caça. Não adianta criar hipocrisias. É um controle pelo método de caça. Gostemos ou não, quer eles gostem, quer não, é um controle pelo método de caça e é de caça que estamos falando. Neste nosso sítio, para além dos conceitos relacionados a cada espécie, à forma como ela existe, onde se distribui do seu comportamento, da sua ecologia, da sua biologia, da sua etologia, com T. Etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais e é essa talvez a mais importante ciência para nós caçadores sermos capazes de os compreender e conseguir vencê-los no seu habitat. Para além disso, vamos falar também de outras questões extremamente importantes do mundo de hoje que têm a ver com a caça. A caça, em sentido lato, em sentido filosófico, a caça que tem tantos inimigos, nós vamos conversar sobre a caça, sobre a ética da caça. Vamos desenvolver uma linha que provavelmente vai culminar na produção de um livro e que se vai chamar A Caça, um Direito Natural. Filosofia e Ontologia da Caça. Ontologia é a ciência que estuda o ser. Vamos estudar o que é a caça para que a possamos compreender, analisar e tentar entender, historiar o porquê que são contra nós, mostrar porquê que não têm razão em ser contra nós e aprender a ter razão porque a temos e não ter vergonha de ter razão a lutar pelos nossos direitos como caçadores porque a caça é um direito natural. Tão natural como qualquer animal carnívoro tem o direito de caçar. Vamos também estudar no âmbito da caça as diferentes técnicas de caça. A caça é uma prática que tem muitas formas de ser praticada desde a espera a batida o cerco a caça com cães de trela com cães de agarre assalto de aproximação de lanceio a cavalo ao candeio há muitas técnicas e todas elas têm uma forma própria de ser praticada vamos falar sobre isso vamos falar sobre segurança na caça vamos falar sobre a ética que nós caçadores temos que ter para com o animal que caçamos já não é a ética abstrata filosófica em relação aos ambientalistas que são contra nós não vamos falar da ética que nós caçadores devemos ter em relação ao animal que caçamos a natureza ofereceu-nos um filho seu que nós caçamos que nós recolhemos e temos que o tratar com o respeito que essa natureza merece nos povos do norte da Europa há inclusive rituais que são necessários que são comuns pelo respeito que se deve ter nós podemos dizer que hoje no século 21 não faz mais sentido faz sentido nós caçadores somos gente que sente nós não somos autómatos da cidade temos que saber respeitar as nossas tradições para que possamos ser dignos de ser chamados caçadores até à próxima e bem ajo é o ruído gostou do vídeo? então se inscreva no nosso canal da Hunting Brasil deixe suas dúvidas sugestões propostas de assuntos porque a sua opinião é muito importante obrigado e aí é muito importante